A gente muda de assunto agora para falar sobre economia, gente, uma boa notícia, viu? Quem tem abastecido nos postos de combustíveis de Três Lagoas deve ter notado a diferença nos preços de alguns combustíveis nas últimas semanas. Isso porque houve uma redução em alguns desses combustíveis. A reportagem é do Emerson Willian. Sealtiel costuma abastecer apenas com o etanol. Ele tem notado que o preço nas bombas tem reduzido nas últimas semanas. Houve uma redução, pelo menos que eu abasteço aqui nesse posto, mais ou menos de 15 centavos. No cálculo que a gente faz no aplicativo, que a gente busca saber pelos valores da gasolina e etanol, no meu caso compensa usar o etanol. Carro é flex, então eu só abasteço com o etanol. Esse outro motorista afirma que também observou que o preço atual do etanol tem se adequado ao orçamento. No etanol, sim. Deu uma baixadinha. Até eu estava conversando sobre isso com um amigo meu, lá da clínica, e eles até estão querendo deixar o diesel, vender a caminhonete diesel, para pegar o flex, devido ao etanol. O preço de alguns combustíveis apresentaram redução entre os meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024, segundo a Agência Nacional do Petróleo. Aqui em Três Lagoas, o etanol teve redução de 1%, o diesel comum de 3% e o S10 de 0,6%. Por outro lado, a gasolina tanto comum quanto aditivada não tiveram nenhuma alteração no valor. O preço médio dos combustíveis revendidos em Três Lagoas tem variações. O etanol pode ser encontrado a R$ 3,34. O valor mínimo registrado em janeiro foi de R$ 3,29. Isso faz com que Três Lagoas tenha o segundo preço de etanol mais barato no estado de Mato Grosso do Sul, atrás apenas da capital Campo Grande. O diesel comum está sendo revendido a R$ 6,01. O preço mínimo foi de R$ 5,88. O litro do S10 agora pode ser encontrado a R$ 6,03. O preço mínimo chega a R$ 5,97. Apesar da redução, Três Lagoas ainda tem uma das revendas de diesel mais caras do estado. A gasolina aditivada custa, em média, R$ 5,79 em Três Lagoas. O preço mínimo nas bombas é de R$ 5,59. Já a comum está, em média, R$ 5,58. O valor mínimo encontrado é de R$ 5,49. Ambos os preços estão no top 3 dos mais baratos de revenda em Mato Grosso do Sul. De acordo com a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, o diesel está 11% abaixo do valor de paridade internacional e não é reajustado pela Petrobras há 36 dias. A gasolina chega a apresentar uma diferença de 7% no preço de revenda no exterior e não tem reajuste nas refinarias há 103 dias. Em alguns estados do Brasil, os combustíveis devem sofrer aumento no preço a partir desta quinta-feira, dia 1º de fevereiro, devido ao reajuste do ICMS, imposto regulado pelo governo estadual. Mato Grosso do Sul não deve acompanhar este aumento, já que o governador Eduardo Riedel anunciou em dezembro do ano passado que o imposto não deve ser reajustado neste ano, se mantendo na casa dos 17%.